Me Viro Pro Lado Me Jogo e Caio em Seus Braços Porque Sou Apaixonado E Te Amo Demais Você Vai Derreter Feito Manteiga Nesse Querido É Só Você Dizer Sou De Você Meu Bem Querer Quero Me Aquecer Em Você E Ser Seu Aconchego Pra Você Perceber Que Eu Sou Mesmo De Você Quero Me Aquecer Em Você E Ser Seu Aconchego Pra Você Perceber Que Eu Sou Mesmo De Você Me Viro Pro Lado Me Jogo e Caio em Seus Braços Porque Sou Apaixonado E Te Amo Demais Me Viro Pro Lado Me Jogo e Caio em Seus Braços Porque Sou Apaixonado E Te Amo Demais Você Vai Derreter Feito Manteiga Nesse Querido É Só Você Dizer Sou De Você Meu Bem Querer Quero Me Aquecer Em Você E Ser Seu Aconchego Pra Você Perceber Pra Você Perceber Que Eu Sou Mesmo De Você Quero Me Aquecer Em Você E Ser Seu Aconchego Pra Você Perceber Que Eu Sou Mesmo De Você Que Eu Sou Mesmo De Você Quando Ela Me Deixou Quando Ela Me Deixou Eu Sofri Demais Pedi A Deus Para Morrer Pois Não Queria Mais Viver A Dor No Peito Era Tanto Eu Não Sabia O Que Fazer As Lágrimas Que Desciam Em Meu Rosto Molhava O Chão Hoje Eu Me Lembro Daquela Doida Que Foi Minha Ilusão Que Continua, Continua, Continua Aqui No Meu Coração Hoje Eu Me Lembro Hoje Eu Me Lembro Daquela Doida Que Foi Minha Ilusão Que Continua, Continua, Continua Aqui No Meu Coração Quando Ela Me Deixou Quando Ela Me Deixou Eu Sofri Demais Pedi A Deus Pedi A Deus Para Morrer Pois Não Queria Mais Viver A Dor No Peito Era Tanto Eu Não Sabia O Que Fazer As Lágrimas Que Desciam Em Meu Rosto Molhava O Chão As Lágrimas Hoje Eu Me Lembro Daquela Doida Que Foi Minha Ilusão Que Continua, Continua, Continua Aqui No Meu Coração Hoje eu me lembro daquela doida que foi minha ilusão Que continua, continua, continua aqui no meu coração Caçom, por favor traga a cerveja e põe aqui nesta mesa Que hoje eu vou beber Fui enganado por aquela malvada que tanto me fez sofrer Por isso garçom, meu amigo, traga mais uma cerveja E põe aqui nesta mesa que hoje eu vou beber Não importa o que ela me fez, eu quero é beber Quanto a despesa não vá se preocupar Eu tenho dinheiro pra pagar Só não tenho lenço pra enxugar As lágrimas que meu rosto irão rolar Caçom, por favor não retire as garrafas da mesa Deixe todas como estão Eu não sei quando vou parar Enquanto tiver cerveja neste frise Garçom, eu quero é beber Só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar É isso aí garçom, só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar Caçom, por favor traga a cerveja E põe aqui nesta mesa Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Fui enganado por aquela malvada Que tanto me fez sofrer Por isso garçom, meu amigo, traga mais uma cerveja E põe aqui nesta mesa Que hoje eu vou beber Não importa o que ela me fez Eu quero é beber Quanto a despesa não vá se preocupar Eu tenho dinheiro pra pagar Só não tenho lenço pra enxugar As lágrimas que meu rosto irão rolar Garçom, por favor, não retire as garrafas da mesa Deixe todas como estão Eu não sei quando vou parar Enquanto tiver cerveja neste frise Garçom, eu quero é beber Só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar Só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar Ela ficou com a casa E com o carro também A casa pra morar E o carro pra passear E me disse também A pensão vai ter que pagar Eita mulher malvada Você não tem coração Eita mulher malvada Você não tem coração Tomou tudo que eu tinha Fiquei sem ter onde mora Ela ambulando pela cidade Procurando abrigo pra ficar Procurando abrigo pra ficar Isso não se faz, mulher Com quem se ama Teu castigo irás pagar Pode acreditar Isso não se faz, mulher Com quem se ama Teu castigo irás pagar Pode acreditar Ela ficou com a casa E com o carro também E com o carro também A casa pra morar E o carro pra passear E me disse também A pensão vai ter que pagar Eita mulher malvada Eita mulher malvada Você não tem coração Eita mulher malvada Você não tem coração Tomou tudo que eu tinha Fiquei sem ter onde mora Fiquei sem ter onde mora Eita mulher malvada Eita mulher malvada Eita mulher malvada Fiquei sem ter onde mora Pode acreditar Eita mulher malvada Eita mulher malvada Fiquei sem ter onde mora Eita mulher malvada Eita mulher malvada Ouvindo esta música, lembro dos bons momentos Que passei ao lado de Celi A mulher que eu mais amei nesta vida Por onde andas eu não sei Será que já me esqueceu? Ou não lembra mais de mim? Ô Celi de você Nunca vou esquecer Ô Celi de você Nunca vou esquecer Toca, toca, toca logo essa música aí Toca, toca, toca logo essa música Celi Toca, toca, toca logo essa música aí Toca, toca, toca logo essa música Celi Ouvindo esta música, lembro dos bons momentos Que passei ao lado de Celi A mulher que eu mais amei nesta vida Por onde andas eu não sei Será que já me esqueceu? Ou não lembra mais de mim? Ô Celi de você Nunca vou esquecer Nunca vou esquecer Toca, 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 toca logo essa música Celi Toca, toca, toca logo essa música Celi 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 E não me quer mais Olha eu estou bebendo E fumando há mais de uma semana Tudo culpa daquela ingrata E não me quer mais E não me peça pra ficar Eu não vou lhe aceitar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar E não me peça pra ficar Eu não vou lhe aceitar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Não se arrependa pra depois Não me chorando Arrependida, pedindo pra ficar O que você me fez Não vou lhe perdoar Você me fez muito chorar Não se arrependa pra depois Não vim chorando Arrependida, pedindo pra ficar O que você me fez Não vou lhe perdoar Você me fez muito chorar Mulher, não se arrependa pra depois Não vim chorando Arrependida, pedindo pra ficar Olha eu estou perfeito Me fumando há mais de uma semana Tudo culpa daquela ingrata E não me quer mais Olha eu estou bebendo Me fumando há mais de uma semana Tudo culpa daquela ingrata Eu não vou lhe perdoar Eu não vou lhe aceitar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Se não me peça Se não me peça pra ficar Se não me peça pra ficar Eu não vou lhe aceitar O que você me fez Eu não vou lhe perdoar Não se arrependa pra depois Não vim chorando Arrependida, pedindo pra ficar O que você me fez Não vou lhe perdoar Você me fez muito chorar Não se arrependa pra depois Não vim chorando Arrependida, pedindo pra ficar O que você me fez Não vou lhe perdoar Você me fez muito chorar Não vou lhe perdoar Não faça isso comigo, mulher Não faça isso comigo, mulher Eu não mereço esse castigo Não faça isso comigo, mulher Não faça isso comigo, mulher Não faça isso comigo, mulher Eu não mereço esse castigo Não faça isso comigo, mulher Olha, você não devia ter feito aquilo que fez Prometeu me amar e veja só o que você fez Me feriu, doeu, chorei demais Me feriu, doeu, chorei demais Mas não tem nada não, o teu castigo virá Isso o tempo dirá e quando se arrepender serás tarde demais Pra você, fuleira Pra você, fuleira Pra você, fuleira Pra você, fuleira Leilo José, o leão do brega A fera do sucesso, volume 6 Não faça isso comigo, mulher Não faça isso comigo, mulher Eu não mereço esse castigo Não faça isso comigo, mulher Não faça isso comigo, mulher Não faça isso comigo, mulher Eu não mereço esse castigo Não faça isso comigo, mulher Olha, você não devia ter feito aquilo que fez Me feriu, doeu, chorei demais Me feriu, doeu, chorei demais Mas não tem nada não, o teu castigo virá Isso o tempo dirá E quando se arrepender serás tarde demais Pra você, fuleira 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 Não sou mais o mesmo que você pensou que fosse Um material descartável que se usa e joga fora Quando quer, se enganou mulher, desta vez eu reciclo você Vai embora daqui e não volte nunca mais Por favor, me deixe em paz, eu não te quero mais Vai embora daqui, por favor, me deixe em paz Vá reciclar em outro lugar O meu coração não é material reciclável, não Pra você reciclar, mulher Vá reciclar em outro lugar O meu coração não é material reciclável, não Pra você reciclar, mulher Não sou mais o mesmo que você pensou que fosse Um material descartável que se usa e joga fora Quando quer, se enganou mulher, desta vez eu reciclo você Vai embora daqui e não volte nunca mais Por favor, me deixe em paz, eu não te quero mais Vai embora daqui, por favor, me deixe em paz Vá reciclar em outro lugar O meu coração não é material reciclável, não Pra você reciclar, mulher Vá reciclar em outro lugar O meu coração não é material reciclável, não Pra você reciclar, mulher Dessa fui eu em acreditar nessa safada Que só quis me enganar E roubar o meu dinheiro E agora arrependida quer voltar Nesse cara de pau Você não me engana mais E agora arrependida quer voltar Nesse cara de pau Você não me engana mais Sai de mim o traço Vai procurar outro macho Eu não sou capacho Pra você pisar em mim Sai de mim o traço Vai procurar outro macho Eu não sou capacho Pra você pisar em mim Eu não sou capacho Desça fui eu em acreditar nessa safada Que só quis me enganar E roubar o meu dinheiro E agora arrependida quer voltar Nesse cara de pau Nesse cara de pau Você não me engana mais E agora arrependida quer voltar Nesse cara de pau Você não me engana mais Sai de mim o traço Vai procurar outro macho Eu não sou capacho Pra você pisar em mim Sai de mim o traço Vai procurar outro macho Eu não sou capacho Eu não sou capacho Pra você pisar em mim Pobre de mim Fui parar no hospital A dor no peito era demais Dor de amor não quer passar Doutor Doutor Venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor Não sei viver Doutor Venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor Não sei viver Estou doente Estou doente Doutor Mas de amor Por aquela mulher Que ontem me deixou Foi embora com outro E aqui sozinho estou Morrendo de amor Estou doente Doutor Mas de amor Por aquela mulher Que ontem me deixou Foi embora com outro E aqui sozinho estou Morrendo de amor Pobre de mim Fui parar no hospital A dor no peito era demais Dor de amor não quer passar Doutor Doutor Venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor Não sei viver Doutor Venha me socorrer Não me deixe aqui morrer Sem este amor Não sei viver Estou doente Estou doente Doutor Mas de amor Mais de amor Por aquela mulher Que ontem me deixou Foi embora com outro E aqui sozinho estou Morrendo de amor Música Que ontem me deixou